Música Participar desse evento, onde nós mostramos aqui um pouquinho do que nós temos no nosso município, no turismo rural, através desse evento realizado pelo Conexão Mata Atlântica. Aqui nós temos um pouco de toda a nossa produção, como o café, o vinho, os licores, os doces, o artesanato. Enfim, nós trouxemos uma amostra de que Varissai produz. E o Conexão Mata Atlântica, o objetivo dele é isso, mostrar a preservação do meio. Isso aí já está, a amostra do trabalho realizado pelo Conexão Mata Atlântica no município de Varissai, onde o município de Varissai tem o maior número de RPPNs. Isso aí é muito importante. Então, a preservação em primeiro lugar no nosso município. Música Música Música